Vocês viram o tanto de bateria de celular e notebook que andou pegando fogo em avião? Mas por que será que isso está acontecendo? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Aí Lito, olha o sucatão aí. Tudo bem. Então moçada, entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, houve vários casos de power banks, baterias de notebook e de celular pegando fogo em aviões nos Estados Unidos e na Ásia. O primeiro caso aconteceu na véspera do Natal, foi 24 de dezembro. Um Airbus A321 da JetBlue voava de Bridgestone, nas Bahamas, para Nova York. Na verdade, ele já tinha pousado em Nova York e estava taxiando para o portão quando os passageiros perceberam que um notebook estava em chamas. O avião levava 167 pessoas, contando passageiros e tripulação. E todos foram evacuados em segurança. Mas seis pessoas acabaram sendo hospitalizadas por terem inalado a fumaça tóxica. Dois dias depois, em 26 de dezembro, outro notebook pegou fogo a bordo de outro avião. Desta vez, foi um Boeing 747-8 da Lufthansa, que fazia um voo entre Los Angeles e Frankfurt. Já tinha umas três horas de voo quando o notebook começou a pegar fogo. Os tripulantes jogaram o notebook em um bagageiro, no overhead beam, e descarregaram os extintores de incêndio lá dentro. O avião desviou para Chicago e todos os 364 ocupantes foram desembarcados em segurança. Duas comissárias sofreram intoxicação por terem inalado a fumaça. Daí passou o Réveillon, tudo parecia ter voltado ao normal. Mas aí, no dia 10 de janeiro, um Airbus A320 da Scoot taxiava para decolar de Singapura para Taiwan, quando um powerbank pegou fogo. Os comissários conseguiram apagar as chamas enquanto o avião voltava ao portão. Todos os ocupantes desembarcaram em segurança, e os donos do powerbank queimaram os dedos. Para terminar, quase um mês depois disso, em 8 de fevereiro, outro notebook pegou fogo a bordo de um avião. Dessa vez foi um Boeing 737 MAX 8 da United Airlines. O avião decolou de San Diego rumo a Newark, e ainda durante a decolagem, esse notebook pegou fogo. O avião voltou para San Diego, voltou de voo, em apenas 10 minutos, e os comissários apagaram o fogo. Seis ocupantes se queimaram, e quatro foram hospitalizados por inalarem a fumaça. E agorinha mesmo aí, no dia 1º de março, uma outra bateria pegou fogo. Dessa vez num voo da Spirit Airlines, de Dallas para Orlando, também lá nos Estados Unidos. O Airbus A320 fez um pouso de emergência em Jacksonville, na Califórnia, onde todos os ocupantes desembarcaram. Dez pessoas, entre passageiros e comissários, foram hospitalizados, ninguém com risco de morte. Em todos esses casos, o fogo aconteceu na bateria dos equipamentos. Mas por que será que as baterias pegam fogo? Bom, para entender isso aí, a gente vai ter que falar um pouquinho do funcionamento das baterias de íons de lítio. Não, é íons de lítio. Mas antes tem uma coisa muito importante, tá? Hoje começa a semana do Consumidor Insider. A semana mais esperada do primeiro semestre. Tem promoção? Claro que tem. E para a sua felicidade, digamos que você encontra uma tech t-shirt como essa, com desconto na promoção. Aí você vai e joga o meu cupom LITO15 em cima desse desconto. E aí você vai ter um desconto em cima da promoção. O que é isso, Insider? Mas é só para seguidor que clicar no meu link que está aí na descrição, tá? Não adianta ser outro link, tem que ser o meu aqui na descrição. É sério, Lito? Sério. Usa o meu cupom LITO15, clica no link aí de baixo e procure o kit com três camisas tech t-shirt, por exemplo. Elas já estão com desconto, porque é um kit. Aí você vai e pum, LITO15 em cima. E ganha desconto em cima de desconto. Então aproveita a semana do Consumidor para comprar as suas tech t-shirts. E seja feliz como eu sou usando uma camiseta tech t-shirt da Insider. Mas lembra, tá? Os estoques são limitados. Vamos voltar agora para a escola. Um átomo de qualquer elemento vira um íon quando ele perde elétrons. E o LITO15 perde muito mais fácil o seu elétron mais externo. Assim como todas as baterias e pilhas, as de íon de lítio possuem um lado positivo e um lado negativo. E no meio tem uma barreira que deixa o íon de lítio passar. Mas não um átomo de lítio. Quando o lítio está com todos os elétrons, ele não passa de um lado para o outro. Quando perde um elétron, aí ele passa. E aí que está o pulo do gato. Quando a bateria está carregada, o lítio está no lado negativo da bateria. Preso numa espécie de redinha de carbono. Assim como os elétrons dele. Aí você começa a usar a bateria. Os elétrons saem desse lado e passam pelo notebook ou celular para fazê-los funcionarem. Os íons de lítio atravessam essa barreira no meio da bateria e vão para o lado positivo. Ali eles se misturam a uma série de elementos químicos e recebem de volta os elétrons que eles perderam. Virando um átomo de lítio. Como eu falei, a barreira no meio dessa bateria não deixa o átomo passar. Então o lítio fica ali quietinho até você recarregar a bateria e ele perder os elétrons novamente. Aí os íons vão para a parte negativa da bateria. Enfim, o grande problema acontece quando a bateria dá algum defeito e os lados positivo e negativo se encontram. Se essa barreira entre os dois lados da bateria se quebrar, os dois lados vão se encontrar e esquentar. Vai ter um curto. Quando qualquer coisa esquenta, o que acontece? Expande e vai aumentando a pressão dentro da bateria até ela estourar e pegar fogo. É por isso que as baterias pegam fogo. Ah, agora eu entendi! Isso não é um problema novo, tá? Vocês lembram daquele Samsung Galaxy Note 7? O tablet que foi lançado lá em 2016, que teve um problema de fabricação, que fez várias baterias pegarem fogo. Ele chegou a ser proibido de embarcar em aviões até na bagagem de mão. Mas problemas com baterias de íons de lítio são bem mais antigos. Lá em 1995, quando muitos de vocês aí nem eram nascidos, a Apple lançou o PowerBook 5300. Um dos primeiros notebooks com bateria de íon de lítio. E ele passou por um recall no mundo inteiro justamente porque as baterias também tinham um problema que fazia o notebook pegar fogo. E não é legal, né? Você tá digitando lá e queima o dedinho. Machuquei o dedinho! Agora você deve estar olhando aí pro seu celular, seu notebook, com medo, quase chamando o esquadrão antibombas pra te proteger. Calma! Assim como na aviação, a indústria de baterias também aprende com os erros e lança produtos cada vez mais seguros. Em entrevista ao portal Gizmodo, ou Gizmodo, sei lá como é que se fala isso, um especialista em bateria chamado Ken Boys disse que a chance do seu celular, notebook ou powerbank pegar fogo é de uma em dez milhões. Então fica tranquilo. Agora a gente já entendeu que o problema acontece quando a barreira entre os dois lados da bateria se rompe, né? Então por que que isso acontece? Especialmente nos modelos mais antigos, uma das causas pode ser defeitos do desenho, né? Do design do produto ou de fabricação. Como eu falei, as empresas estão lançando baterias mais seguras e protegidas. Ah, ó, isso aqui não é propaganda de fabricante não, tá? Mas é por isso que os especialistas sempre recomendam que você compre baterias originais, porque as fabricantes oficiais seguem os padrões de construção mais rígidos. Coisa que a gente não pode garantir em baterias mais baratas que você compra aí com o La Garantia Soi Jo. Aliás, não só baterias, tá? Os carregadores também devem ser originais. Quando a bateria chega a carga máxima, esses carregadores, eles se desligam. E aí isso protege a bateria. Mas mesmo baterias originais podem sofrer impactos, ou você sentou em cima e pressionou, aí elas acabam quebrando essa barreira ali entre os lados positivo e negativo. E eles acabam encostando e aí, curto. Acho que eu não preciso falar isso, né? Mas é bom a gente tomar cuidado pra não ficar derrubando notebook e celular por aí. Um outro problema acontece quando a pressão dentro da bateria é maior do que de fora, do lado de fora. Ah, esqueci de falar, tá? A bateria tem também uma pequena concentração de gases ali dentro dela. E como eu falei agora em A Mesmo, quanto mais quente estiver a bateria, mais as moléculas lá dentro estão agitadas e maior a pressão lá dentro, junto com a temperatura. Se a bateria já estiver danificada e a pressão aumentar, a barreira se quebra e ela pega fogo. Por isso, evite usar o seu notebook, por exemplo, em cima da cama, em cima de um cobertor, pra não deixar ele mais quentinho do que ele já é. Então deixa ele ventilar bem. E ainda falando da pressão, como a gente já falou aqui, ó, episódio 956, A pressão da cabine dos aviões em altitude de cruzeiro é menor do que aqui na Terra, onde a gente tá, né? Isso ajuda a explicar por que muitos notebooks e celulares pegam fogo dentro de aviões. Justamente por causa do aumento da pressão relativa dentro da bateria. Porque o avião tá com menor pressão do que aqui na Terra. E sabe o que piora tudo? Os elementos químicos dentro da bateria são inflamáveis. O que acaba alimentando o fogo dentro dela própria. Tá, e aí pegou fogo na bateria dentro do avião. O que que os comissários vão fazer? Aqui no Brasil, as companhias treinam os comissários pra combater o fogo da seguinte forma. Primeiro passo é desenergizar o equipamento. E se for possível, separar as baterias do notebook. Aí os comissários fazem o primeiro combate ao fogo, usando extintores de incêndio ou outros líquidos não inflamáveis. E aí vale tudo. A água, aquele suquinho de laranja delicioso que eles servem lá, os refrigerantes. Tudo isso é líquido. Mesmo depois que o incêndio acabar, a bateria ainda está bem quente lá dentro. E pode voltar a pegar fogo. Aí os comissários evitam esse novo fogo mergulhando essa bateria, esse celular ou esse notebook, dentro de um recipiente cheio de líquido não inflamável. Por exemplo, sabe aquele baldinho de gelo que fica naquele carrinho, no trolley? Ou até a lixeira do banheiro, também serve. Por que a lixeira do banheiro? Porque ali, a lixeira do banheiro, além de ser maior, apesar de ter papel lá dentro, ela é encaixada num compartimento e dentro desse compartimento tem um extintor de incêndio que se aciona automaticamente quando chega a 70 graus Celsius. E ajuda a resfriar novamente essa reação química. E esse lance de jogar bateria num balde ou na lixeira do banheiro é a melhor forma de combater o incêndio com o que a gente tem aqui no Brasil, tá? Mas só que isso gera um vapor com fumaça tóxica, tipo a que intoxicou os passageiros nesses voos lá fora. Algumas companhias aéreas estrangeiras possuem kits que combatem o incêndio e isolam os gases. Um dos mais simples é esse kit com uma bolsa que pode comportar até um notebook. E ele vem com luvas que os comissários podem usar pra manipularem a bateria sem se queimar. Inclusive, tem empresa que vende esse equipamento pra você ter em casa. Mas ele custa mais ou menos 1.500 dólares, que convertendo aí pro nosso maravilhoso real dá 8 mil reais. Vai encarar? E ainda tem também o Plane Guard. Esse kit tem luvas, tem óculos pros tripulantes, tem um briefcase de metal que praticamente abocanha o notebook em chamas. Os tripulantes colocam essa briefcase dentro de outra caixa de metal ainda maior e usando um buraquinho colocam ali água, suco ou refrigerante. É tipo o procedimento que ensinam aqui nas companhias aéreas do Brasil. E é por este motivo que você não pode despachar o seu notebook, o seu celular ou qualquer outro equipamento que possua bateria. Despachar na bagagem de mala lá, que vai no porão. Porque nesses casos que aconteceram entre dezembro e fevereiro, o incêndio foi rapidamente controlado porque os passageiros e tripulantes viram o início do fogo já ali nos primeiros momentos. Agora imagina o equipamento desses pegando fogo lá no porão de carga, sem ninguém ver. Quando o pessoal do check-in fizer uma pergunta pra você de segurança, que vai te impedir de despachar alguma coisa, não é porque o pessoal do check-in é chato ou quer atrapalhar o seu dia. Eles querem que você e os outros ocupantes do avião voem e cheguem ao seu destino em segurança. Então respeite as orientações do pessoal do aeroporto. E nunca despachem equipamentos com baterias. Beleza? Tá bom, mas o cara mentiu e despachou. E aí pegou fogo no porão de carga. E agora? O avião vai cair? Não necessariamente. Mas a situação é muito mais crítica, porque no porão de cargas existem diversas fiações que passam lá dentro, até os cabos que controlam o movimento de diversos modelos de avião também passam ali por dentro. E o incêndio ali não é legal. Por exemplo, a gente já teve o acidente do Vale do Jet 592. A gente contou inclusive aqui nesse episódio, ó. Mas lembrando que aquilo ali, a queda não foi causada por um incêndio no bagageiro, assim, não era equipamento eletrônico, tá? Foi com gerador de oxigênio, não tem nada a ver com bateria de celular. Mas, aconteceu aquilo. E o fogo no porão de carga é uma das situações críticas em voo. Os porões dos aviões possuem detectores de fumaça e de incêndio. Então, quando o avião detecta a fumaça ou o fogo, acende um alerta lá pro cockpit, os pilotos seguem o checklist de cada modelo. Mas a ideia é quase sempre a mesma. Eles acionam os extintores de incêndio do porão de carga e, ao mesmo tempo, fecham as válvulas de ventilação. E isso é um problema se você estiver carregando algum PET no porão. Por exemplo, no A320 tem uma grande garrafa de extinção de incêndio e a tubulação termina em bocais em cada porão. Então, os pilotos acionam o bocal do porão que está em chamas. Já no Boeing 777, por exemplo, são diversas garrafas pequenas espalhadas pelos porões de cargas. E quando elas são acionadas, elas dissipam jatos desse agente extintor a cada meia hora, podendo funcionar por mais de seis horas seguidas extinguindo fogo lá dentro. A Boeing desenvolveu isso pensando nesses voos transoceânicos, onde os pilotos não vão ter um lugar para pousar imediatamente. Enfim, independente do modelo, os pilotos vão tentar pousar o mais rápido possível. Mas eu quero que vocês entendam por que as baterias de notebooks e celulares podem pegar fogo a bordo, tá bom? E por que você não deve despachar na sua bateria, na sua mala que está despachando lá. E ó, não estou fazendo propaganda de novo de celular, tá? Mas você já entendeu por que é mais seguro comprar os equipamentos originais? Sempre? É isso aí. É mais caro, mas tem um motivo para isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva no canal. E se quiser contribuir para o nosso trabalho, clica aí no botão, ó. Valeu demais. Ou então se torne membro. Seja membro, é só clicar no botão. Além do conteúdo exclusivo, com spoilers dos vídeos e senta que lá vem histórias, você vai ter o seu nome para sempre aqui do lado. E 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas, que já é mais do que o que você vai contribuir apoiando o canal. Certo? Então, ó, um grande abraço e até o próximo voo.